Fala massa atleticana, tudo tranquilo? Vamos às notícias do nosso Atlético Mineiro. Mas antes de iniciar, deixe o seu like, inscreva-se e ative as notificações para receber novos vídeos. Aqui no canal Sempre Atlético Mineiro você acompanha todas as novas notícias do Atlético todos os dias. Atlético Mineiro monitora a situação de Aboleda, zagueiro do São Paulo. Segundo informações de setoristas do Tricolor Paulista, caso o zagueiro não renove com o time de São Paulo, o Galo é um dos interessados no jogador. O mercado de transferências do futebol brasileiro está aberto, e com ele, inúmeros rumores começam a aparecer para os torcedores. Além dos rumores, o mercado é marcado por renovações e fim de ciclos de jogadores importantes em seus clubes. E uma das notícias do dia são a respeito de Aboleda, zagueiro do São Paulo. Segundo o repórter Gabriel Sá, o clube segue no entrave das assinaturas com os agentes do jogador. O clube adota uma postura firme para a renovação e está disposto a estourar um pouco o teto pela permanência do zagueiro, visto como fundamental. Mas já adianto, tem muito clube de olho ponto, disse o setorista em suas redes sociais. Ainda segundo a fonte, caso a renovação não aconteça, o Atlético Mineiro é um dos principais e forte interessado na assinatura com um jogador de 30 anos. Além do Galo, o Palmeiras também mantém interesse em Aboleda. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Deixe um like e inscreva-se no canal para receber todas as últimas notícias do Galo.